Vantagens da hidroterapia para a reabilitação motora A água é um dos elementos essenciais para a sobrevivência humana e pode, entre inúmeras utilidades, fazer parte de processos de reabilitação física por pessoas com deficiência ou com coordenação motora reduzida devido a algum acidente A hidroterapia, como método terapêutico, tem grande potencial para diminuir espasmos musculares aumentar a flexibilidade estimular o equilíbrio melhorar as atividades funcionais manter ou ganhar amplitude de movimento Pode ser uma atividade física em que o indivíduo fica submerso na água Seu peso reduz cerca de 90%, diminuindo assim o impacto sobre as articulações É importante destacar que esse tipo de exercício deve ser aplicado por um fisioterapeuta Vantagens Flutuação Atua no suporte de musculação enfraquecida E progressivamente é capaz de proporcionar resistência ao movimento na água A pressão hidrostática ajuda na estabilização das articulações enfraquecidas Diminui o edema Aumenta a articulação periférica que melhora a condição da pele que foi afetada por uma imobilização E acelera a cura ao implementar a nutrição na área lesada Já que a circulação sanguínea aumenta com a adição de calor Em temperaturas mais elevadas, 32 graus a 35 graus A água ajuda a diminuir o espasmo muscular Estimulando o relaxamento dos tecidos moles E em alguns casos, reduzindo a dor Contraindicações Como em qualquer exercício ou tratamento Existem algumas contraindicações para a prática da hidroterapia Como Doenças transmitidas pela água Infecções de pele Febre acima de 38 graus Insuficiência cardíaca Pressão arterial descontrolada E epilepsias É importante que o paciente se sinta à vontade E desenvolve intimidade com o ambiente aquático Só assim, ele poderá relaxar e sentir, graduamente, os benefícios que esse tratamento pode proporcionar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?